Opa, capa muito da hora, a menina que fez o trabalho da capa, fantástico, olha só, agora ninguém apaga a sua história mais, não apaga, mano, obrigado, pelo que você faz na periferia, a gente te deve muito, mas agora você foi longe, muito obrigado, agradece também ao crioulo, crioulo, pelo financiamento da parada capa, né, fortaleceu a manacapa, porque todo mundo sempre falou bem do crioulo, o cara é o mundo corre mesmo, então, é isso aí, mano, vitória, vitória mesmo, aí tem a dança, os caras não dançam quando lançam o livro, vamos dançar o dançapunk aqui, não é louco, ó, 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 se tivesse um caneta que eu não soltava aí, eu comecei a escrever esse livro como um livro de memória, tá ligado, não era nem pra ser um livro, era tipo assim, o que eu aprendi muito com o pessoal que era da missão da igreja dos normas, que o pessoal ensina muitas crianças a escrever um diário, né, o livro de normas seria um diário, né, mas assim, eu não fiquei muito pro lado religioso, eu fui mais pro lado da historicidade e de mexer com a própria consciência, né, porque eu tomei uma pancada na cabeça, eu tenho 20 pontos nesse ponto da cabeça, que foi de uma briga com um policial, eu não sei onde ele vai parar, mas eu preparo no hospital, e aí eu comecei a ter os problemas de falha de memória, eu comecei a escrever pra me lembrar das coisas, aí eu fui lembrando aos poucos, de repente, começou a aparecer um livro, cada vez que eu lembrava de um bagulho, eu escrevia, aparecia um capítulo de um livro, aí eu fui mandando aí fazer, até que eu fiz um PDF desse material de memória todo, e eu comecei a mostrar pros amigos meus, né, pra que eles soubessem a importância dele na minha vida também, a gente viu, porque ele te apresentou esse material escrito já, né, que ele falou, não, eu vou mandar esse bagulho pro Ferrez, porque eu achei que ficou legal e tal, quem sabe o Ferrez não dava força pra publicar, e não tinha essa intenção de publicar, né, mas eu achei que podia ser publicado, porque um cara, inclusive um cara me procurou antes de mandar um editor e falou, a gente publica pra você e tal, a gente só precisa mexer uns bagulho aqui, porque aqui nós não concorda com o que tá, não mexe meu bagulho não é, não pode, ideologicamente você vê que o livro não foi mexido, né, tem coisa até que eu discordo de você, da questão, por exemplo, do MTS e T, mas eu entendo o seu ponto de vista, e o seu ponto de vista do MST é o mesmo ponto de vista da maioria dos periféricos, por isso que eu não mexi, entendeu, porque se falar que o MST é um movimento popular entre a periferia, não é, ele é em partes popular pela periferia, mas a outra parte não concorda, eu acho assim, conteúdo ideológico, mas não se mexe em livro, sabe, se o cara é fascista é fascista, se o cara é de esquerda é de esquerda, se o cara é de direita é de direita, se tem um posicionamento anarquista que deu seu, tem que respeitar, mano, isso é, a editora não pode nunca, mano, mexer. Tem muitas coisas que eu bendigo no movimento anarquista, né, eu não sou um anarquista politano, eu voto, eu faço meus corre com o pessoal político da região, porque às vezes a gente tem que trabalhar muito, mas de verdade, o que eu acho, é que cada pessoa devia tomar conta dos seus próprios anarquistas, você é um exemplo de um anarquista, você tem o seu próprio negócio, você é um empreendedor, que pra nós é um exemplo de trabalho na comunidade, na periferia, então isso pra mim é um tipo de anarquista. Mas eu fui estudado por orgulho, porque eu fui muito humilhado por outras coisas, então tem o senso anarquista de ser rebelde, porque eu fui muito humilhado, tá ligado, então vai numa editora e fica esperando, é outra classe, mano, pode falar o que for, mas as editoras são mulheres ricas, a maioria, não todas, né. Então o tratamento, por mais que seja legal, é estereotipado, entendeu? E eu sou um cara orgulhoso pra caralho, eu só fiz por orgulho. E aí o pessoal tá só correndo atrás de armas e drogas, tem tudo isso, e às vezes até é necessário. É. Tem no lado do livro, cara, escrevi minha história, você me ajudou a publicar minha história. Mas esse é um documento, mano. Isso é um documento que eu tô muito feliz, porque eu nasci no Valverde, mano. Então, é um documento, mano, tipo, olha a origem do movimento punk dentro da favela, mano. Pode ter. Olha a importância disso. Eu falei pros caras, eu falei, meu, discussão sobre o movimento LGBT mais que, antes de ter esse nome. Antes disso, é verdade. Discussão da homoafetividade, de você gostar do mesmo sexo, dentro da região, antes de ter, do feminismo, do protagonismo negro, dentro da... Todas essas questões que são lidadas hoje em dia, no movimento punk, não como um todo, mas no movimento anarco punk, já era abordado. Já era abordado. Dentro da USP, os punk quiseram me encantar dentro da USP, porque os anarco punk se cumprimentavam com o Oscar, um beijo, né. Então, um papo muito cultural, árabe, italiano, não sei. Eu sei que os caras se beijavam pra se cumprimentar com o Oscar. E aí o cara foi o Ariel, durante o 18 século, mas o pessoal do AC Punk, numa palestra que eu dei na USP, com o Ariel, a pessoa falou, ah, não é esse papo de beijar a gente não, né, homem, pessoa do mesmo gênero, se tocava. Aí a minha companheira era o que é que era, velho. Então... Eu falei, maluco, vai ter um dia que você não vai poder opinar sobre as pessoas trocarem a atividade, não. Porque todo mundo tem o direito de expressar seus sentimentos, né. A Dilma veio e assinou aquela lei que as pessoas podiam se casar e falou, não consultou, não teve plebiscito, não teve nada. Foi um bagulho assim, foi uma atitude autoritária de um governo, mas de verdade. Que se foda quem não gosta do seu direito, então você não tem que fazer plebiscito pra reconhecer o direito de ninguém. A Dilma deu uma bola dentro. Na época eu não concordei muito, mas foi uma bola dentro. Um skinhead invadiu o show da minha banda, lá no Santa Cruz, que justamente tem o cartaz aqui, show contra a homofobia. É, show contra a homofobia, é. Esse cartaz aqui, ó, tocou a minha banda pós-guerra. Um skinhead entrou alto dentro desse show pra me matar, velho. Nossa. E o cúmulo do ridículo que o cara chegou no show, e eu tava fazendo a portaria, na entrada, receberam a bilheteria, porque era uma organização voluntária, né. Então quem tocava ia servir bebida também, quem tocava ia fazer a limpeza, era um bagulho que foi o CAF, coletivo da arte feminista que organizou. E um skinhead gigante chegou na portaria, eu tava comprando ingresso, o cara falou assim, eu vim buscar o Valo Velho. Armado, aí eu falei assim, o Valo Velho tá lá dentro, eu vou lá pegar ele. Aí os caras deram um pau dele pra dentro. Eu fui eu com arma e tudo, enfim. E o cara nem me conhecia, quer dizer. É uma questão de ódio, o cara quer bater em alguém pra... E por que discorda? Porque hoje o Brasil tá polarizado desse jeito, né. Tá, sim. Infelizmente o Brasil também ocorre essa política do ódio. Tudo que você fala tem alguém pra retrucar. Tem, e uma coisa que eu achei muito louca é que... Eu sou uma pessoa que tem certos sentimentos com relação à esquerda. Porque eu sou da periferia, sou visual cobre, gosto dos movimentos dos trabalhadores, dos movimentos sem terra. Não concordo com tudo. Mas eu acho que a esquerda meio que... A tática de combate da esquerda promoveu a direita. É, né. Porque não se enfocou no seu trabalho. O seu trabalho se enfocou mais em derrubar um inimigo que tava eminentemente ganhando espaço. Esqueceu um pouco da população e foi mais patrita. Ninguém esquerdo perdesse a eleição. Tinha que ter outra linha de ação. Tinha. Tinha que ter a linha de ação. E só perdeu porque não se uniu. É verdade. Porque o Ciro não se uniu com o PT. Porque, sabe... Ninguém... Não se uniu. Quando se uniu, já era tarde. Já era tarde. E agora, a gente, assim... Nós sabemos que temos uma Constituição, que nós temos o Senado, que o Presidente não pode fazer o que ele quer ao estilo americano. Porque é um termo da Constituição americana que todo cidadão tem direito a ter arma e munição para se defender, defender o seu território e, inclusive, se defender do seu próprio governo, caso ele se torne tirano. Tirano. Que já tá sendo o nosso caso, então... Aqui nós já estamos vivendo no Estado do Tirano. Já estamos... Tão perseguindo o repórter, que denunciou o vazamento da Lava Jato. Aí, persegue o repórter. Você não vai resolver o caso. Você vai perseguir o repórter. Você tem toda uma entrada de discurso de direita, de extrema-direita. Tem toda uma destruição do sistema de educação, de zinco... Gente, tem desmantelamento. Cara, é foda, mano. Tem coisa que você não entende dessa política. Assim, até porque... E a tirada de direitos dos trabalhadores, hein? Direito. O primeiro direito que o trabalhador tá tomando uma facada é no senso da educação. Porque a educação prepara o cidadão. Quando o cara fala, não vai ter curso de filosofia mais, aí ele vai se esquecer que tem um certo filósofo grego há milênios atrás, que se sentou na sua banheira pra tomar o seu banho, colocou o seu ouro pra descansar na água, aí uma peça flutuou a mais, aí outra flutuou a menos, e o cara estabeleceu o valor do que late, né? Que é a pesagem do ouro. Então, e o filósofo, ele criou a matemática, ele criou os sistemas de pensamento, né? As doutrinas, as filosofias, são coisas que é pro ser humano pensar e adquirir conhecimento sobre o mundo em que ele vive. Quando um cara só pensa em falar que a filosofia não é necessária pra sociedade, ele tá na maldade. Já tá tirando o debate de muita coisa. Já tá tirando o direito da pessoa usar um benefício público pra fomentar a capacidade de pensar geração, né? Não é a gestão que gera o pensamento. Eu acredito no espírito que gera ação. Então é necessário coisas que nem esse livro. Coisas desse tipo me elevam muito, porque eu sei que você teve aquele negócio do seu orgulho, de fazer o que era seu mesmo, então... Isso tá nesse trabalho também, porque não é que eu estou sendo privilegiado somente, você também. Não, eu também, mano. Você tá trabalhando com a periferia. Eu poderia contar que eu te conheci... É, não. Eu poderia te conhecer há vinte e poucos anos atrás, e agora a gente tá fazendo o seu livro, né? A sua história. Pô, a sua história, ela se confunde com a periferia, mano. A toa que seu nome é Baro Velho, entendeu? Porque se confundiu tanto, que você virou o nome do bairro, tá ligado? Onde eu vou, quando o cara esquece meu nome, ele me chama de Capão. Ô, ô moleque do Capão, ô Capão. É a mesma coisa, mas você pegou o nome mesmo, por quê? Porque é o respeito, né, mano? E o entranhamento da cultura no bairro, né? E onde você for, alguém falar assim... Tem gente que não sabe que eu não sou punk. É, né? Mas eu sou punk, eu sou hardcore, eu sempre fui hardcore. O que eu acho legal no movimento punk, é que é um movimento de classe trabalhadora, tem muito pitaco, da pequena burguesia, assim... Tem uns poses e tal... Mas, assim, nitidamente, o movimento punk é um movimento da periferia. E quando eu comecei a militar nessa questão de contra a violência urbana, que sempre foi meu foco de vida, a minha música fala sobre isso. A minha atitude, meu visual fala sobre isso. Aí, os punks foram um grupo que eu me associei, porque os caras mais sofriam violência policial e violência de outros grupos da sociedade. Não, e o da hora que você mostra no livro, como você formou a coisa punk, né mano? Tipo, como eram feitas as roupas, como era improvisado, né, as jaquetas... Tudo o visual e como era o estranhamento do bairro quando vocês chegavam no bairro, né mano? Eu acho esses detalhes, assim, muito foda, tá ligado? Porque é muito antes da minha época, muito antes da época dos caras do rap. É um livro que eu fiquei apaixonado, eu sou apaixonado por esse livro, mano. Eu sou suspeito pra falar, porque pra mim não é um livro, é um documento, mano, tá ligado? É um documento de uma época e a gente poder resgatar nossa história, cara. Porque a Elite, ela cercia a história dela o tempo todo. Ela cerca a história dela de gravur. É estátuas, é treinos, é livros, tá ligado? E a gente não conta a nossa história, velho. Não tem como também, às vezes, né? Não tem. Não sei por exceções como o que você tá fazendo, que... De verdade, é um empreendimento, a gente reconhece o lado do empreendimento, E eu sou um empreendedor também. É. Eu tava falando sobre ser pioneiro, né? Eu fiz muitas coisas no movimento funk que as pessoas não entendiam. Olha só, eu vendia camiseta. É. Na rua, nos protestos. Essa foto, né? E aí, o dinheiro dessas camisetas, das coisas que a gente fazia, a gente fazia panfletos, organizava shows, pagava o nosso aluguel, que tinha uma comunidade lá no Bresser, onde todo mundo morava junto, compartilhava tudo em comum, né? O que a gente comia, o que a gente bebia, as armas que a gente comprava com essas definidas skinheads. A nossa reação com o negócio de armas nunca foi uma coisa bem vista. Mas teve um determinado tempo que não tinha como, porque a partir de 90, começou a ter muitos sinais de white power, né? Que agora o cara não quer só ser careca nacionalista. E descobriu que o negócio é ser nazista. Que ele é branco e ele é superior. Foi assim, um pouco assim, ele subiu. E pros nazistas, ele é latino, né? Entendou com isso. Então, é. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses caras não são considerados brancos. É. Mas aqui no Brasil, são white power. Então, não é. Um branco brasileiro não é considerado branco nos Estados Unidos. O branco não é o que ele aparenta ser. É o que ele come, é o que ele pensa, é o que ele faz no dia a dia. A cor da pele não é, na verdade, a raça do indivíduo, né? É. Porque o cara pode ser branco e ser que nem um cara que eu conheci lá em Bergen. James and the Rain. Eu lembro o cara até hoje que ele falou que ele foi um dos fundadores dos Panteras Negras. Branco, de olho azul, acadêmico, pessoal educado pra caralho. Ele falou assim, não, eu sou... E me levou na casa de vários caras que eram fundadores dos Panteras Negras. Ele falou assim, esse é fulano, esse é cicrano. A gente fazia tal e tal coisa naquela época. Vamos lá ver a família educar e pá. O cara é super simples, né? Quer dizer, o cara era negro. É, né? E esses skinheads aqui, eles não são negros nem brancos. São bandidiotas, não. É, né? Falar pra vocês, convidar vocês, dia 7 de setembro, lançamento oficial do My Way. Valo Velho vai estar na loja da Undaçu autografando. Tá combinado? E dando aquele aluno pra todo mundo. Rafa, 7 de setembro, porque é o dia dos militar. Então nós vamos lançar o livro de resistência do movimento punk. O livro de resistência do Valo Velho, a vida dele, a história dele. Então vocês estão convidados aí pra ir lá pegar o autógrafo do Valo Velho. A edição do livro é limitada, não é uma tiragem grande. Então aproveita pra pegar. Tem fotos coloridas também no livro, certo? O livro ficou essa edição maravilhosa aí com a capa da Thaís Vila Nova. E o Paulo também, que fez toda a parte gráfica junto com a Thaís aí. O prefácio é meu, certo? O autor é o Valo Velho aí. O editor sou eu. O revisor é o Nibrizante. E eu também que ajudei a revisar. A capa e o projeto gráfico é o Paulo Vidal de Castro e a Thaís Vila Nova, beleza? São Paulo 2019. Saiu pesado, mano. Certo? É isso aí, mano velho. Saca de praia.